Três funcionários das Nações Unidas ficaram feridos durante um ataque no sul do Líbano, perto da fronteira com Israel. Forças de segurança locais acusaram Israel de ter atacado o comboio da ONU, mas Tel Aviv nega o envolvimento. As tensões na fronteira entre os dois países vêm crescendo desde que a guerra na faixa de Gaza começou. O grupo extremista Hezbollah, que apoia o Hamas, intensificou os ataques contra Israel, que vem respondendo com novos bombardeios. Na Cisjordânia, território palestino que não é administrado pelo Hamas, centenas de pessoas compareceram ao funeral de um adolescente de 13 anos. O menino foi morto durante uma operação militar israelense. Hoje, um novo protesto de familiares dos reféns mantidos pelo Hamas tomou conta de Tel Aviv. Os manifestantes, que cobram um acordo que possibilite a libertação, disseram que vão tomar as ruas da cidade até que o governo israelense tome novas ações. Na faixa de Gaza, o sábado foi mais um dia de intensos ataques, enquanto Benjamin Netanyahu afirma que a invasão da cidade de Rafah está próxima. Hoje, Israel divulgou novas imagens de dentro do maior hospital da faixa de Gaza, onde afirmam ter assassinado um dos líderes do Hamas. Os Estados Unidos voltaram a lançar ajuda de aviões pelo território palestino. A medida vem sendo criticada por organizações locais por ser considerada insuficiente e por causa da morte de civis para tentar recuperar as caixas, já que muitas delas acabam caindo no mar. A mais alta corte da ONU exigiu que Israel garanta a chegada de alimentos por via terrestre. Segundo as estimativas das Nações Unidas, os israelenses vêm permitindo a entrada de 30% de toda a ajuda humanitária enviada à Gaza. Hoje, um novo comboio de navios com suprimentos deixou Chipre em direção ao território palestino. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.